E aí galera, e aí pessoal, beleza? Aqui é o Júlio Quiarine e chegamos aí mais um, uma jogatina do Jogando de Dois, meus dois amigos aqui né, o Cristiano, Batatão, Wesley, Pelinha e os dois amigos aqui de fundo né, o Dudu, Eduardo Vieira e o Hudson aí ó. É, então tá todo mundo aqui, é de dois só que tem sempre quatro ou cinco né, porque de quatro é mais gostoso né, e o jogo em questão é o Jogando Católico, falar besteira dessa, não sei, o jogo em questão é o Rastan Saga da Taito, quem gosta de corna aqui, vocês gostam de corna? Com o Arlo Schwarzenegger né, depois fizeram um remake aí, é, o remake é uma porcaria né, deixa eu ver se a imagem tá boa. E aqui é um dos primeiros jogos aí que se basearam nessa temática aí, espada e feitiçaria né, se não me engano, que é o estilo do Kona né, antes mesmo do próprio Golden Axe, jogo de 87, e eu tô jogando aí naquela coletânea Taito Collection de Playstation 2, vamos jogar então. Eu nunca nem vi o jogo na minha vida. É, tinha que ter o Superama próximo pra jogar isso aí. Eu tive Play 2, eu não tinha visto o jogo também. Bom, o que aí é crédito, batata, apertar. Vai nada não? Não, tem dois créditos lá. Não vai nada. Não, aperta, é esse aqui ó, select. Tá, cada um joga um... Estou jogando muito. Quem morrer... Ó! Tá, eu jogo uma, aí o Doutor Cristiano joga outra. É isso que é o cooperativo do jogo? Não tem cooperativo, é, joga um e morre, joga outro. Que lixo. Pô, o jogo é de 87? 87, é. Mas dá pra ver que foi 87 né, o gráfico do jogo é muito bonito. É, a placa de arcade, realmente, o arcade sempre tava à frente dos consoles. Em 87, o jogo saiu pro Master System. Ah, sempre jogado Master System, ficha. Não, eu não me lembro desse jogo. Mas, é... Pode ser alugado de uma vez, mas... Era bem inferior, claro, né, normalmente é bem inferior. Nossa! A estátua lá do Senhor dos Anéis, ela vai morrer lá. Meu Deus, o Koki bate, esse Koki bate. Tá, tá, tá. É verdade. O Koki mata, é. Parece mesmo, né, a estátua do Senhor dos Anéis. Só que ali, era só um pirata, já os golpes. É o bootleg. Pelo mesmo lado. Pipe Pichu. Pipe Pichu. Eu, por isso que eu nunca sei nesse jogo. Você vai jogar um pouquinho, ainda não tem um jeito que não chega. Embaixo o que é? Aqui deu. Por quê? A barra. É, né. É vida, é vida. Detalhe que a continuação desse jogo, que eu mostrei pra eles aí antes, é bem feia, né? Isso aí é muito mais bonito, mais antigo. Muito feio mesmo. É o Rastan Saga 2, né? O Nastar. O que eu faço aqui? Só bem, nada. Olha o cipózinho. Treba, ó. Um chumó. E tem um jogo na Steam, que é bem cheio de saindo do Viking. Do que você lembra, cara? É o Hirsta, né? Deve ser o Hirsta, né? Deve ser uma outra ali, ó. Você perdeu. Não, o Rastan é isso aí. Vamos ver se não Rastan. Você pode mirar a espada, anda pra baixo quando você cai, tá? Ah, é lá isso aí. Ah, é lá? É. Prestando pra baixo. Cuidado. Olha o que merda. Eu achei que o que merda é pra ele. Eu também achei. Pra cima também. Esses jogos aí são excelentes, mano. Não precisa ter física. Tem coisa que divertir, matar, matar e matar. Matar e empilhar. É. E lutear. É o Nemo do Crona, né? Matar e empilhar. E lutear. Tem que ter lute. Oh! Tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Bom, como você quer fliperama, então continua infinito, né? Um corte pra você é tira crédito, né? É, tira qualquer crédito. Quando você tivesse troco do pão. É. Troco do pão. É. Quando você tivesse troco do pão, ele tem medo. Você já chegou a terminar isso aí com crédito só, Júlio? Não, nunca tentei. Mas quem sabe, treinando, né? Tem que dar. O que é isso? É magia? Não tem isso, não. Eu não trouxe aí. Acho maneiro que o Manuco tira Quimera pra porra nenhuma, né? Quimera é inimiguinho pra ele, né? É. Olha, ele mata a Quimera com uma porrada só. Não, mano. Quem é crento? Fede desse cara, né? Ninguém. Não gosta. Ninguém. Não gosta. Ele é do crento no bicudo, fácil. Aqui dentro do Quimera, ele tá o mesmo tamanho do rato, né? É, mas não tá tão grande, né? Não, olha. Tá matando no Ninho, já. Mas é claro, né? Tem bastante influência também de jogos como Dungeons & Dragons, né? Do próprio RPG. E Conan, né? Exatamente. Aí até a musiquinha, bem estilo assim. A cena do Conan, com a Joaquim Fantástica. Aquele soco que ele dá no cabelo. É o Conan mesmo. O Conan, ele dá no soco de cabelo. Mas é no 2, é no 2. Conan, The Destroyer. Ele não lembra o jogo da Capcom, que era assim também? Tem o... Não tem mesmo? Acho que você já fez o vídeo dele, não é? Não, mas eu sei o que você tá falando. Não sei o que é o Warriors, não é, sabe? Não, é Magic Swords. É, Magic Swords. É da Capcom. Tem pra super entendo também. É um jogo longo pra caramba, né? Cheio de labirinto, não é? É, só que os jogos tem uns NPC que você vai pegando, né? É, o Maluco tá enfrentando um exército. Se eu não me engano, esse Magic Swords foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Fliperamba, no Resident Shopping. Não me engano. Ah, é? É. É. É o PlayBuy. Mas morreu. Continua mesmo? Nossa, que resmonte. O Resident Shopping eu lembro só do Magus Capcom. O Resident Shopping eu lembro que tinha umas maquininhas. Tinha umas maquininhas que soltavam... Mas deve ter sido em 90 ou em 91. Que isso, cara. O que é aquilo ali? A pedra. Manta o Maló. Vamos morrer. Não, não. Meu Deus, os bichos não morreram. O Magus Capcom lá no Shopping, eu lembro a primeira vez que eu ganhei do Cal. O Magus Capcom. O Leia de Alegria e tal. No outro round. O Cal assiste aqui no canal, hein? É. Ela estava no outro round, ele me eliminou. Assim, ó. O Cal assiste aqui no canal, minha gente, né? Quando está lá na lição, ela estava jogando lá. Vou lembrar os velhos tempos. Eu matei, né? O Cal é profissional, né? Nossa, eu lembro que eu ganhei. Ele ganhou o Cal, ganhou o Cal, o Cal, o outro. O Cal sabe, vem cá. Ele só pegou o Wolverine. Ah, triunfou. Já tem um animais. Não como, né? Tem uma espaladinha para cima. Tem, pô. Para baixo também. Porque é uma inovação para a época, né? Porque nessa época o personagem já sabia bater para o... Para frente. Bateu para trás, né? Só para ter isso. Tem que ver, né? Em 87 eu tinha 4 anos de idade, né? Vamos ver como você queria avançar. Você é velho. Em 87 eu tinha 2. Em 87 eu tinha 5. É, é o mais velho. E 12, hein? Não adianta bater na pedra, no Chão. O que é que eu bater na pedra, no vereador? Não. Nem época de eleição ainda, pô. Essas piadas internas aí, só vocês lindem e vocês vão entender. Eu gosto de efeitos sonoros do jogo. Realmente é uma coisa a frente do seu tempo, né? É, tá vendo? Oh, bastante fácil, hein? É o chefão. É, Batata, acredito em você. Que diabo é isso, cara? É Danjo. Ela tá dentro do... Jogar Danjo. Jogar Danjo, pô. Bata o Zork. Morreu, pô. Esse bicho, ele tá com chapéu de cowboy, mano. Tá agora no meu game Ubers, não, pô. Tem inimigo com chapéu de cowboy? Ah, pô. Não, não, pô. É chief? É, tá só. É, 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 o capacete igual no Skyrim lá, ó. Pô, parece um chapéu de cowboy, velho. Pô, eu podia, podia, podia... O bicho tá fazendo cosplay de Sunset Riders, né? Sunset Riders. Eu podia botar o bicho de cowboy ali e botar a musiquinha do Alô Galera do Calais. Tem um pôr humano nesse jogo, hein? Tem. Deve ter. Não, a Konama é da Konami, não pode. Esse aqui é Taito, pô. Para quem não sabe, essa trilha sonora foi composta pela banda da própria Taito, chamada Zul Tata. Tem várias trilhas sonoras excelentes. E tocam até hoje essa banda, hein? Fazem show no Japão, por exemplo. Zul Tata. Você tá fudido porque sua bicha trabalhou assim, viu? Zul Tata é... Puzzle Bumble, sabe aquele dinossaurozinho? Sim. Darius. Jogueira de nave, né? Que tava jogando aí. Ninja Warrior, se não me engano. Aqui não, dos Superintendos. Superintendos é da... Natsumi e da Taito. Mas o Ninja Warrior é o original da Taito. A trilha sonora é meio underground, né? É meio... Mas... Tentou... Tentou imitar um pouco o filme do Kona mesmo, cara. Essa trilha. Mas faz muita história, né? Se alguém jogando com isso agora, assim. Com certeza, né? Cara, que porra é pra tu? Tá tipo... Claro, mano. É uma diva, mano. Virou Indiana Jones agora, né? Puta quietinha. Porra, rapaz. Não gosta de divertir. Então não faz uma defesa. Não gosta não. Não fica muito interessante. Esse manuco é um bichão mesmo. Isso aí é... Como papaficha. Lasta aí que ele ia falar agora, papaficha. Justamente. A intenção destes jogos aí, Superama é ganhar dinheiro em cima, né? Ouou! Ouou! Ouar! iPaisse quando ele morre. Ouou! Bom, vamos colocar aqui então os iniciais. Ó, o nosso score, Cristiano, foi 142.500, né? Nossa, a minha que me desce, se é bom ou ruim, mas... É, tem quatro lugares hoje, né? É. Ficou em quatro lugares do controlado. É, eu competindo com a máquina, né? Não é, não é, não é, não é, é Ju. O legal é que eu jogo junto com ele, mas aí coloca B, né? A próxima série, você coloca B. Mas é um capitalista imundo mesmo, né, cara? Vamos, vai continuar, porque a gente é imundo mesmo? Vai. O alguém falou, vamos botar as iniciais, acho que o resto é de volta, né? Que isso, Fernando, deu um continue lá. Vai, passa a primeira fase aí, logo. Sem morrer, hein, batata. A gente já começou perdendo vida, com um bichinho já. A gente já aprendeu, né? Então, agora não vai, né? Vou, não, não. Quer pegar a arma ali embaixo? Não sei, não. Nesse jogo, você tem que aprender alguma coisa. É qual que mata. Qual que mata e qual que fura. Vai cair na água. Fando sério, esse aí foi um dos primeiros jogos aí que eu lembro, assim, de ter essa temática baseada em Conan, hein? Porque não tinha, né, um jogo oficial, até onde ofensa era. Que feado. Que inferno. Aí, não tem outro jogo oficial, era esse mesmo, né? O Godeac só veio dois anos depois disso aqui. É, e até porque, nos dias atuais, dizem que o jogo do Conan não é extra, né? O filme do Conan é bicho. O jogo do Conan é meio Minecraft, você ficar minerando com coisa. Ah, não, o Conan Exile. Eu cago em cima daquele jogo de um burquinho. É, mas fala que é bom, que você pode ficar... Bocando a rola no jogo. Tem como você botar o tamanho do Teodote. Ah, é, dá pra botar o tamanho do... O canal católico. O canal católico. O canal fala uma besteira, né? O canal católico. O sensor, o sensor, não sei. O canal católico. Sabe o que ele lembrou agora? Lembrou aquela cena da Kubanacan do Estevão caindo no mar quando ele vem do futuro? Kubanacan! Caralho! Isso é toito! Olha o filme lá, né? Pescador Parhudo, olha esse casal. É igualzinho, Pescador Parhudo. Parece Pescador Parhudo. É um morto já, praticamente. Que grande amigo, cara. E isso que eu acredito que pode tirar Dark Souls. Ah, porque lá no Kubanacan... Você quer ver isso de Dark Souls? O maluco vem do futuro. Aí ele cai no mar. Ele aparece no mar como se fosse o maluco vem. Cara, quando eu assisti Kubanacan, eu achava que... Passar na frente da câmera ali, afundar algum negócio. O Kubanacan parece a história de, sei lá, de Final Fantasy, jogo da Square, né? Não perdi a memória. E você quer que perdi a memória. É, mas a Square gosta de usar personagens que estão perdendo memória. É, mas a Circuit venha montada aqui. Você viu? Cara, eu esqueci o nome do jogo, aquele bem neste jogo, o jogo moderno, cara. acho que é viking, eu vou te mostrar pra vocês vai estar na descrição, vai estar no cargo, vai estar em algum lugar é um jogo com viking, eu gosto que é a mesma mecânica, só que é um jogo moderno vou pesquisar aqui pra ver se aparece eu to passando ai o seu problema é um jogo esse jogo tem chefe? tem depois daquela fase da dungeon o seu o seu o seu tem um problema o seu batalho esta jogando tem viking, smofs of midgar não, nem sei o petal for asgar agora a gente chega no chefe você vai ficar tumulturrando a gravação mesmo pode passar ai pode passar ai vai cuidado, eu to roubar a câmera essa imagem esta boa ta zoeira demais essa gravação porra la, já voou o botão morrendo só me deixa em lugar ruim né deixa em lugar bonitinho que amigão que ele é né você patinou da sua não sei se você vai jogar assim agora é terra, a música é tensa engraçado, o jogo é bem mais bonito que o novo Battletoads bem lembrado né bem lembrado e se fosse o Google, você disse o jogo em flash? pelo menos esse jogo não é feito em flash porra quem esta fazendo o Battletoads? cara até onde eu sei é a Ré mas dizem que é uma produtora menor mas se for a Ré fizeram um lixo de jogo acabaram com a minha infância é só publisher né é titular do a dona mas o que esta fazendo é o ah sabia que não podia ser acabou com a minha infância pra que que fui terceirizar um jogo daquele? se não seguir que certo com a amizade bate no se pode bater pode bater nos bichos parece estranho não não estava indo até bem aqui é tudo na bladeragem cheguei longe até olha que bacana, os caras correm também os caras correm é, eles fugiram tem certeza que não jogou isso aqui não o cara fez exame de reto ali você viu? o capitão esta muito doido hoje em bater tem que lembrar que bater é de castigo é abre a porta é tempo quando joga de dois serão os dois na mesma tela? cada uma vez tem mas eu não soube colocar é tipo ah tem duas pessoas isso é porque a Tati não quis criar um segundo personagem se eu colocar um cara que sunga verde ai ta bom é o mar vermelho e o mar verde não puta que pariu esses caras aqui só que o famoso chakras é tio de pobre você é burro você é burro hein aquilo ali são muguerços é é eu estou quase morrendo eu estou quase morrendo eu estou quase morrendo eu estou quase morrendo você platinou Dark Souls você sobreviveu com um ritmo pequeno eu está nubando ai Cristiano que estilo vocês acham que é esse jogo é beat and up ou é plataforma não é beat and up não não é plataforma né é ou hack slash não nunca onde os maluco passando pela porta malandro que porra é essa que porra é essa ou o que chama você fica ruxando o jogo né não aceita o jogo faz caminho de rato olha lá cuidado cuidado espera espera cadê ele não deixa os muguerços de pegar não acho que ele vai chegar no chefe fiz a pressão psicológica de bater tão alto ele não cai né ele não vem não tem jeito fazer mais rápido não sei que isso não é engraçado ele vai ficar colado aqui você pode que tudo seja é você pode bater mas eu estou puxando essa porcaria é é pelo amor de Deus olha deixa eu ver quantos minutos opa beleza então é isso galera foi aí mais um gameplayzinho zoado só pra gente trocar uma ideia né como antigamente como se fosse uma locadora como se fosse a casa do seu amiguinho toda sexta-feira ou não né ou não né é sábado é verdade eu esqueci que eu já sabe na verdade hoje é domingo né mas é verdade eu não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo é é então é isso galera vou ficando por aqui falou valeu vamos fazer cruze 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 tchau cruze cruze e aí